Bem, gente, nesse quadro do programa, numa iniciativa da Assembleia Legislativa, através do presidente Agostinho Patruz, você vai ver a entrega do título de cidadão honorário Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler Automobiles. Melhor do que eu falar é você conferir essa solenidade diretamente lá do auditório do plenário, quer dizer, a Juscelino Kubitschek. Vamos lá, Roda VT, Marcela e Felipe aí na produção. Bom, a moção é muito grande porque é 15 anos que estou em Minas e 15 anos de amor para esse estado, para a cidade desse estado, pela Serra Mineira, pelo Pau de Queijo, tudo isso. Então, é uma emoção muito grande. E se eu tiver alguém para dedicar esse prêmio, esse título, seria claramente para a minha família, que é mineira. Menos eu, somos todos mineiros em família. E para o time da FCA aqui em Minas, do qual eu sou um portavoz humilde e quero conhecer seu talento e a garra deles. Então, é compartilhado com esses 15 mil mineiros que fazem parte do time FCA no Brasil e na América Latina. Temos um plano de investimento que o nosso acionista e o nosso CEO global, junto com o governador, o meu Zema, anunciaram em maio. É um plano muito audacioso, muito ambicioso e de muito, muito valor. No final, são mais de 15 bilhões reais que a FCA globalmente vai investir na América Latina. E claramente disso, uma parte importante vai para Minas Gerais. Então, o plano vai até 2023. Estamos trabalhando intensamente sobre isso. Eu saí agora de uma reunião sobre esse plano. Então, nada, estamos muito entusiastas, muito motivados. Uma coisa mais importante, temos um time que tem todo o talento e toda a predisposição necessária para fazer desse plano um futuro magnífico para a FCA aqui em Minas e no Brasil. É uma alegria poder receber aqui na Assembleia, nesta noite, no Salão Nobre da Casa, o Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler no Brasil, na América Latina, para que ele possa se tornar também agora mineiro. A Assembleia votou o título, o governador fez questão também de fazer essa homenagem e ela é muito merecida. Não só pelos investimentos que traz para o nosso Estado. E é bom lembrar que a Fiat anunciou há poucos dias um investimento de 8,5 bilhões em Minas Gerais. É o maior investimento da empresa desde a construção da planta aqui em Betim. E, portanto, com esse investimento, a Fiat vai dar mais possibilidade aos mineiros, oportunidades de emprego, distribuir renda, gerar qualidade de vida para todos aqueles que vivem em Minas Gerais. E, por isso mesmo, a Assembleia fez questão de homenageá-lo e agora poder tratá-lo também como mineiro, este napolitano que rodou vários países do mundo e que, graças a Deus, aqui em Minas, traz investimentos tão importantes. Legenda Adriana Zanotto